O contestado resultado a favor de John Jones na luta principal do UFC 247 rendeu e ainda rende muito. Dana White, que viu vitória de Dominic Reis, disse que o sistema de pontuação oriundo do boxe precisa ser reformado. Joe Rogan e o ex-campeão Dominic Cruz, comentaristas do Ultimate, fizeram coro e pediram publicamente para as comissões atléticas, os órgãos estatais que regulam os eventos de MMA nos Estados Unidos, escutassem a comunidade da luta e desse um passo à frente. Rogan é um dos que propõe, por exemplo, uma pequena mudança que poderia acabar diminuindo os erros, que é mudar o número de jurados, de 3 para 5. Assim, o peso do Sem Noção, que viu 4 rounds para o John Jones no último sábado, acabaria um pouco mais diluído. Claro, um processo seletivo mais rigoroso, reciclagem dos que já estão lá, sistema de pontuação com algumas mudanças, tudo isso poderia ajudar. Mas também há dificuldades, não basta botar ex-atletas e treinadores, caras que entendem do riscado para pontuar as lutas. O meio ainda é muito pequeno, provinciano, e todo mundo se conhece ali de academias, pode haver conflitos de interesse. Enfim, acho muito positivo esse debate voltar à tona, que faz a gente repensar o esporte e os seus pontos mais fracos. Mas também deixa explícito uma coisa, a maioria das pessoas viu vitória do Dominic Reis, e querer adequar a pontuação é tentar evitar que esse tipo de prejuízo, que pode ser enorme para a carreira de alguém ou para muitos lutadores, volte a acontecer. E isso tudo é mérito do cara. Então, quando o Dana White diz que ele, com apenas 30 anos, experiência profissional bem limitada, tem apenas 13 lutas, é o futuro dessa categoria, não é da boca para fora. Imediato ou não, essa revanche vai acontecer. E, na minha opinião, os ajustes necessários para o John Jones finalmente vencer me parecem um pouco mais complexos do que os ajustes para o Dominic Reis tomar o cinturão de fato. Isso porque o desafiante não sustentou o ritmo, a intensidade caiu claramente de produção a partir do quarto round. Mas essa também foi a primeira luta de cinco rounds da carreira do Reis. Na próxima, melhorando o condicionamento, administrando um pouco melhor as ações no começo e controlando a ansiedade, as emoções, pode já ser o suficiente para terminar bem no gás. E agora ele já teve essa experiência, é até natural que haja uma certa evolução. Já Jones foi o que os americanos chamam de outbox, ele perdeu de lavada a troca de mãos. Reis conectou mais golpes nele do que todos os seus outros adversários, mais do que o Gustafson na primeira luta e mais do que o Marreta. Jones não conseguiu botar para baixo, não conseguiu estabilizar quedas e muito menos avançar no chão. Na primeira luta com o Gustafson, a desculpa do Jones foi que ele subestimou o adversário, não o levou o campo tão a sério, não treinou direito e chegou abaixo fisicamente. E o seu shape, de fato, denotava um pouco menos de trabalho. Ele estava com menos massa muscular do que o normal. Na luta com o Thiago Marreta, mesmo com o brasileiro com os dois joelhos soltos, ele não tentou nenhuma entrada de queda. Nesse último sábado, ele estava bem fisicamente, tentou botar para baixo várias vezes, usou tudo o que tinha, cotoveladas e tal, e nada disso rolou. Então vocês entenderam por que, do meu ponto de vista, o cenário para adaptações é um pouco mais complexo para o campeão? Por outro lado, esses sustos em sequência podem acabar virando uma injeção de ânimo, uma motivação para o cara recobrar o tesão, voltar melhorado, e aí tratar o Reis na revanche como tratou o Gustafson na segunda luta. Não é segredo para ninguém que, ultimamente, John Jones tem estado pragmático demais, desinteressado e até meio soberbo dentro do octógono. Então pode ser que uma percepção pública de que ele não é mais aquele bicho papão, aquele cara imbatível, mexa com a sua vaidade e mude um pouco as coisas. Exatamente por isso que eu disse no podcast do Sexto Round essa semana que a migração para o peso pesado, por hora, está completamente cancelada. John Jones provavelmente vai ficar e tentar botar uma ordem, arrumar a casa. E aí começa a guerra de narrativas. Reis, por um lado, diz que tem certeza absoluta que venceu e se auto-intitula o rei sem coroa. Por outro lado, John Jones dá de ombros e diz o seguinte, abre aspas, existe uma diferença entre um grande desafiante e um verdadeiro campeão. Existe o tempo para as pessoas chegarem lá. Nessa noite, vocês viram isso. A gente pode lutar muitas vezes. Em todas elas, eu vou achar um jeito de vencer. Enfim, a minha percepção nesse exato momento é o que poderia ser uma má atuação isolada, uma coisa ali de problema, o que pode acontecer com qualquer um, está virando uma constante. E aí dá para a gente pensar que a geladeira do cara já está cheia há muito tempo, que a quilometragem está ficando alta depois de tantos anos sendo estudado e no topo, e a gente está diante de uma nova safra, talentosa e faminta. Na ponta do lápis, o tempo passa para todo mundo, esse é o curso natural da vida e por isso que eu discordo, sim, do Dana White. Eu não acho que Dominic Reis é o futuro dessa categoria. Ele é o presente, ele já poderia estar vestindo o cinturão e a chance dele o vestir em 2020 é bem considerável. John Jones não acabou, ele continua sendo um fenômeno melhor da história dessa categoria, dificílimo de ser batido e na próxima rodada, por que não, pode voltar melhor do que nunca. Mas também nunca o vimos tão frágil assim. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham? Acham que Dominic Reis pode terminar o trabalho e matar John Jones em 2020 ou não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Fizemos o podcast essa semana, quase 40 minutos, debatendo o resultado dessa luta, o legado de John Jones, aonde ele está na história, eu, André Azevedo, Lucas Carrano, vocês que pedem bastante é só clicar no link aqui do lado para conferir a resenha. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.